Linda, linda. Mas tive que descartar. É ninfeta. Ótimo. Ninfeta, não. Concordam? Claro. Quantos anos tinha? Quinze. Quinze? Eu tenho uma cueca com quinze anos. É meu carro? Ai, Scott, foi ótimo. Eu adorei. Foi demais. Quando é que a gente vai dar outra voltinha dessa de novo? Eu não sei. Semana que vem, talvez. Quando é que a gente vai passear no seu avião? Não sei, Laura. Ai, eu tô louca. Ó, Scott. Será que você pode dar uma palavra? É, jogo rápido, por favor. Ah, não. Scott, leva a gente pra passear de novo. Eu vou levar assim, mas espera um pouquinho que eu já volto. Quando o Scott fala, o que acontece? A gente ouve, né? É. Tchau, Scott. Pessoal, o negócio é o seguinte. É sobre o carro. Eu só fui dar uma voltinha pra secar as manchas d'água. Claro. E as meninas foram com você pra quê? Pra limpar o banco, é? Sabe como é que é, né? Aquele carro funciona como um imã para as tigresas. Tigresa? Que diabo é isso, hein? Mulheres. São aquelas gatas que andam na praia. Scott, posso lhe fazer uma perguntinha? Pode. O que você faz pra andar cheio de mulher, hein? É fácil. Eu não escolho. Eu sou azaro. Azaro é? É. Uma dosezinha do velho BBG. BBG? Isso aí é herpes? BBG. É boa, bonita e gostosa. Ah, vocês não sacam, né? Essas garotas são da área. Elas querem da vida uma coisa melhor. O carro mais veloz. O namorado rico. Querem agitação. Aí entra o BBG. Ah, que beleza. Ah, garotão. Será que não dá pra você ensinar a gente a azarar as tigresas como você faz? Isso é fácil. Qualquer um pode azarar uma tigresa. Então me ensina. Que que é? Não sou cafetão. Ah, que que é? Ninguém tá dizendo que você é cafetão. Não queremos você como cafetão, Scott. O que a gente quer é que nos ensine as aralas. Sei lá, esse papo tá meio esquisito. Vou falar em boa, bonita e gostosa. O que você acha de morar aqui, hein? Nessa casa. É a melhor casa da praia. Dirigir nossos carros quando quiser. Viver no luxo como o rei da praia. Vocês são bichas? Tchau.